Hoje de manhã, o delegado Clayson Brenne convocou uma entrevista coletiva para falar sobre uma operação policial que terminou na prisão de quatro suspeitos de envolvimento numa tentativa de homicídio. A gente mostrou esse caso aqui no Balanço Geral. Isso foi em dezembro do ano passado. Em Poços de Caldas, na ocasião, um homem de 29 anos e a namorada dele, de 19, foram agredidos na porta de um bar. Os agressores usaram um bastão de madeira para atacar as vítimas. Segundo a polícia, cinco homens estariam envolvidos nesse crime. O quinto envolvido, segundo a polícia, já está preso por outro crime. Vamos ver na reportagem do Maicon Adão. Balança aí! Já estão no presídio de Poços de Caldas os quatro homens com idades de 20 a 38 anos, apontados pelas investigações da Polícia Civil como suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio na cidade. Por volta de seis horas da manhã, a Polícia Civil deflagrou uma operação policial com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária em razão de uma investigação por tentativa de homicídio ocorrido no mês de dezembro do ano passado, quando num bar um casal foi brutalmente agredido por cinco indivíduos que atacaram principalmente o homem de 29 anos com golpes com taco de madeira, atingindo especialmente a região da cabeça, uma região vital, além do veículo do casal. O crime aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado. Passava das quatro da tarde quando a Polícia Militar foi comunicada de uma briga num bar no bairro Santa Rita, após um jogo da Seleção Brasileira. Segundo a PM, os agressores usaram esse bastão de madeira, mais conhecido como bastão de karatê, para agredir a vítima de 29 anos. A vítima ficou gravemente ferida, inclusive ela estava caindo ao solo quando o SAMU chegou no local. Nós temos imagens dessa localização da vítima com abundante sangramento na região da cabeça, mas ela já se recuperou, foi ouvida em carretório, também foi ouvida a namorada de 19 anos que estava no local e também foi agredida. Na ocasião, a jovem de 19 anos contou para os policiais que o namorado já vinha sendo ameaçado por causa da venda de um veículo. Ela disse ainda que os agressores teriam envolvimento com essa negociação, fato que realmente foi confirmado durante as investigações. A motivação do crime teria sido, a partir da investigação da agência de inteligência, uma dívida de um carro que eles estariam cobrando. Essa vítima ficou internada por quatro dias no hospital, gravemente ferida, e depois conseguimos identificar todos os envolvidos que participaram dessa ação criminosa, e hoje conseguimos cumprir quatro mandados de prisão dos indivíduos que estavam foragidos em liberdade, e um deles já havia sido preso recentemente por outro crime. Agora, os cinco envolvidos estão presos, e durante também a diligência, nós conseguimos identificar um outro mandado de prisão por tráfico de drogas do irmão de um desses investigados. No dia do crime, além de bater no casal com o bastão de madeira, os agressores também deram pauladas no carro das vítimas, que estava estacionado próximo ao bar. O parabrisa do veículo ficou completamente destruído. Importante destacar também que o instrumento do crime já foi apreendido na data dos fatos, inclusive estava quebrado, tamanha a brutalidade da agressão. Ainda de acordo com o delegado, agora o próximo passo é continuar com as investigações. Nós vamos dar continuidade, vamos proceder a reconhecimentos pessoais, fazer as oitivas dos investigados, e ao final, vamos analisar pela prorrogação dessa prisão temporária por mais de 30 dias, ou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Olha, o negócio é o seguinte, os homens da lei não brincam em serviço não, gente. A polícia, para vocês entenderem como é que funciona, a polícia não chega assim e fala assim, ah, eu vou ali que eu vou prender alguém hoje. Tudo isso aí tem um setor de investigação, tem um setor de inteligência, né? Tudo isso aí. E aí nós mostramos esse crime, essas agressões que quase resultaram em morte, porque não é um pedaço de purrete, não é um pedaço de bastão, um pedaço de madeira, é um purretão mesmo lá, parecendo um taco de beijo, né? Quebrou tudo, quebrou o carro, quebrou tudo, bateu em todo mundo, falou assim, ah, vai ficar impune, vai ficar por isso mesmo. Não, não ficou por isso mesmo, não. Toda uma investigação da polícia civil, e aí chegando nesse final.